Você sabia que você pode ser preso se você for pego dirigindo cansado nos Estados Unidos? Pois é, você ouviu certo, você pode ser preso sim se você for pego dirigindo cansado nos Estados Unidos. Então fique ligado nesse vídeo que eu vou estar batendo um papo com vocês sobre o que acontece se você for pego alcoolizado, sob a influência de drogas ou cansado nos Estados Unidos. Bom dia, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e eu tenho certeza que você já ouviu falar que as leis nos Estados Unidos são muito rigorosas. Principalmente se você for pego dirigindo alcoolizado ao volante. Dirigindo alcoolizado ao volante? Se você está dirigindo, você está alcoolizado, você está no volante. Você entendeu? Se você for pego dirigindo alcoolizado. Porque aqui, se você for pego dirigindo alcoolizado, você vai sim ser preso. Algema, viatura, cadeia. Outra pessoa vai vir pegar o teu carro, se o teu carro não for guinchado. Você vai passar a noite na cadeia. Na manhã seguinte, você vai ir à frente do juiz e você vai ter que se declarar ou culpado ou inocente. Se você for inocente, você vai ter que estar com o advogado para poder explicar o porquê que você é inocente. Se você for culpado, você vai pagar... Eles vão colocar o que chama post bail, que é a fiança. Eles vão te dar uma fiança, que geralmente é um valor alto, para você sair e responder o resto do processo em liberdade. Geralmente, se você tem uma carteira de motorista, nessa situação, você perde a sua carteira de motorista por um tempo. E para você pegar a sua carteira de motorista novamente... E esse tempo varia de estado para estado. E para você pegar a sua carteira de motorista novamente, você tem que fazer um curso de segurança, isso e aquilo. Você tem que fazer tratamento, se eu não me engano, com um psicólogo. Em alguns estados, você tem que fazer tratamento com um psicólogo para poder tratar o seu vício, isso e aquilo. Então, cada estado tem aí suas leis diferentes. Então, já dá para perceber que dirigir bêbado nos Estados Unidos é um big no-no. E muitos estados têm a tolerância zero. Que é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Porque eu visitei o Brasil em janeiro e eu conversei com alguns amigos meus sobre esse lance de tolerância zero. Então, aqui, se você tiver 1% acima de álcool, né? 1% de álcool acima do permitido na lei do estado, você é considerado alcoolizado e é crime e vai para a cadeia, vai falar com o juiz e tudo isso. Mas só que uma coisa que muita gente não sabe é que existe uma diferença entre DWI, que é o DWI, que é Driving While Intoxicated, ou é dirigir enquanto intoxicado. E o DUI, que é Driving Under the Influence, que é dirigindo sob a influência. Esse DUI, ele é mais ou menos, ele até, muita gente confunde o DUI com o DWI. Porque eles parecem que são a mesma coisa. Mas, se você começar a ler e pesquisar um pouquinho a mais, um pouquinho mais, você vai perceber que eles são muito diferentes. Por quê? Porque o DUI, você não necessariamente está bêbado. Você pode soprar o bafômetro e passar com nota 100. Quer dizer, acho que tem que ser com nota 0, né? Porque se com nota 100, você vai estar muito bêbado. Você vai ter que passar, você pode soprar 0 ali, que eles ainda podem te prender por DUI. Por quê? Porque o DUI, ele não tem a ver com o nível de álcool no seu sangue. Ele tem a ver com se você tem capacidade de dirigir ou não. E como que eles medem isso? Não sei se você já foi parado por um policial nos Estados Unidos. Mas a primeira coisa que o policial vai fazer quando ele te para, ele vem com a lanterninha dele, especialmente à noite. Ele vem com a lanterninha dele, ele vai pedir o seu documento e ele vai colocar a lanterna na sua cara. Quando ele coloca a lanterna na sua cara, ele não está fazendo isso para ver o seu rosto. Ele está vendo isso para ver como a sua pupila vai responder à luz. Então, assim que ele coloca aquela lanterna, se você for parado por um policial, perceba isso. Se você não estiver se cagando de medo, perceba isso. Ele vai colocar aquela luz no teu rosto e vai ficar olhando dentro do teu olho, porque ele quer ver se sua pupila vai contrair rápido demais, se sua pupila está dilatada, se sua pupila vai estar respondendo à mudança de luz rápida. E é isso que vai dar o primeiro sinal para ele se você tem capacidade de dirigir ou não. Não necessariamente com álcool. Daí ele vai perguntar, provavelmente, se ele percebeu que sua pupila está mostrando sinais de alcoolização, alcoolização de álcool no sangue. Daí ele vai falar, você bebeu hoje? Da onde você está vindo? Quanto tempo você está dirigindo? Ele vai começar a fazer essas perguntas. Daí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer um teste que não é o teste de bafômetro. Ele provavelmente, se ele perceber que você está bêbado, ele vai pedir o teste de bafômetro. Porque dá para sentir o cheiro, né? Mas, vamos supor, se você usou alguma droga, vamos supor, se você usou cocaína, se você fumou maconha, se você usou êxtase, se você, sei lá, se você comeu um brownie mágico aí, você vai estar sob a influência. Então ele vai fazer um teste, ele vai fazer o teste de pupila, ele vai tirar você do carro, vai pedir para você andar numa linha reta, ele vai pedir para você falar o abecedário de trás para frente, que nem são eu consigo fazer isso. Então, se eu tivesse sob a influência de qualquer coisa, eu ia reprovar já. Ele vai pedir para você tocar o nariz, ele vai pedir para você, ele vai colocar a caneta na frente do seu rosto, mexer para a direita, mexer para a esquerda, ele vai colocar a lanterna no teu rosto para ver de novo a dilatação da sua pupila. Ele vai fazer vários testes para achar indícios se você está apto a dirigir ou não. Então, o que ele está procurando aí é como o seu corpo responde a estímulos rápidos. E não é ele que vai dar o diagnóstico se você está apto a dirigir ou não. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai te levar para a polícia e lá eles vão fazer exames para ver se você tem algum indício de uma droga que te incapacita de dirigir. Nossa, estou falando umas palavras difíceis hoje, né? Mas que vai te incapacitar de dirigir e aí que vai começar o processo todo, para ver se você vai preso ou não. Mas ele vai, se ele achar indícios suficientes que você não tem capacidade de dirigir, ele vai te levar para a polícia para poder fazer esses exames. Porque não tem como o policial também olhar pelo vidro e ver que você está dirigindo sobre a influência. mas ele vai poder ver, vamos supor, se você não está conseguindo dirigir em uma linha reta, se você não está dirigindo com o farol apagado, se você está dirigindo com, sei lá, se você está dirigindo de maneira perigosa, nas ruas ele vai te parar e vai começar a fazer esse tipo de exame, né? Que é um negócio interessante, porque no Brasil, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Você sabe que eu sou muito leigo nas leis do Brasil. Mas se eu não me engano, a única coisa que eles checam é o bafômetro, né? Para ver se você tem álcool no sangue. E por que eu estou falando tudo isso? Porque existe também, acho que começou em 2013 essa lei, e para você que mora em Nova Jersey, Connecticut, é muito importante, até para Nova York, porque Nova Jersey, na verdade, foi o primeiro estado a considerar crime as pessoas que estão dirigindo cansadas. Porque é uma coisa interessante, porque como que você mede se uma pessoa está cansada ou não? É a palavra dele contra a tua? Não, não é bem assim. Vai acontecer exatamente como acontece quando a pessoa está sob a influência. O policial vai vir, vai colocar a luz no teu rosto, e vai ver se a pupila está dilatada ou não, vai ver se você está responsivo, se você está conseguindo ouvir exatamente o que ele está falando. E é aí que ele vai começar a fazer mais perguntas. E já aconteceu comigo. Quando eu estava trabalhando no aeroporto, teve uma vez que eu estava dirigindo, e o policial me parou, e ele perguntou, ele falou para onde você está indo, ele colocou a luz na minha cara, do mesmo jeito que eu expliquei, e ele falou, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para casa. Eu estava perto de casa já, eu falei, estou indo para casa. E ele falou, você está vindo de onde? Eu falei, do trabalho. E ele perguntou, quanto tempo você está trabalhando? Eu falei, eu falei, há umas 12 horas. Ele falou, você está cansado, você está com uma cara de cansado. Eu falei, estou. E daí, esse policial foi muito gente boa comigo, tá? Foi há muito tempo atrás também. Acho que foi em 2012, se eu não me engano, um pouquinho antes de 2011. E ele foi muito gente boa comigo. Ele falou, onde você mora? Eu falei, eu moro aqui nessa saída aqui. Ele falou, então eu vou ligar a sirene do meu carro, e eu vou na frente, você não me passa, vai atrás de mim, me dá o seu endereço, vai atrás de mim e eu te levo até em casa. Ele meio que me escoltou até a minha casa. Mas, de 2013 para cá, Nova Jersey, Nova York e outros estados criaram essa lei. Então, a lei é o seguinte. Se você demonstra que você não está responsivo a esses estímulos, então, vamos supor, se você está cansado e ele coloca a luz no tacar, a sua pupila não responde, você não consegue falar o alfabeto de trás para frente, você não consegue andar na linha reta, você não consegue colocar o dedo no nariz e se equilibrar numa perna só. Acho que esse é um dos testes também. Então, se você não está apto, não passar nesses exames, daí você vai ser considerado que você não está apto a dirigir e você vai acabar, provavelmente, se ferrando. Você vai ser preso, você vai fiança, vai na frente do juiz. Você tem o direito de se defender, mas você vai, provavelmente, perder nessa corte aí, né? Porque daí, como não tem exame, né? Só esse exame psicotécnico que fala, esse exame psicotécnico ali na hora, é que vai ditar se você está cansado ou não. E para vocês que fazem Uber, Lyft e outros serviços de táxi aí, é muito importante essa informação, porque ele vai perguntar para você quanto tempo você está dirigindo. E se você falar que está dirigindo a mais de 16 horas, na hora você vai ser preso. Porque em alguns estados, acho que Nova Jersey também, mas eu sei que em Nova York, você dirigir por mais de 16 horas consecutivas é considerado direção perigosa. Aqui chama reckless driving. Direção perigosa colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, é crime. E uma outra coisa interessante também, é que se você estiver tomando um medicamento, vamos supor, se o policial pedir para revistar o teu carro, e ele achar um medicamento, mesmo que esteja no teu nome, com receita no teu nome, mas aquele medicamento geralmente vem escrito na bula, que vem escrito não dirigir quando tomar esse medicamento, ou alguma coisa assim. E esse medicamento é o que está te deixando cansado, ou te deixando irresponsível, isso e aquilo? Você vai preso. É droga. É droga, você vai preso. É driving under the influence. Você está dirigindo sob a influência de drogas. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque não é só dirigir alcoolizado, que é o perigo aqui. E se você estiver com criança dentro do carro, daí piorou muito a sua situação, porque daí não é só você colocando a vida de outras pessoas, provavelmente, em risco, mas você está colocando também a vida da criança. Se você tiver, se você, vamos supor, que nem no meu caso, você separado e eu estou com a minha filha, eu provavelmente perderia a guarda da minha filha. Vira uma avalanche, cara. Então, você não quer, de maneira nenhuma, ser pego aí em uma dessas situações. E pra você que é imigrante, que está aqui naquelas situações, né, que chegou aqui e acabou decidindo ficar, e está dirigindo aí com carteira de Maryland, em Nova York, isso e aquilo, cara, pensa bem, porque do jeito que está, a caça às bruxas aqui nos Estados Unidos, que muita gente está sendo deportada, isso e aquilo, se você for pego dirigindo, vamos supor que você for pego dirigindo, sem carteira. Dirigindo sem carteira aqui, você vai pra corte, paga uma multa e acabou. Mas vamos supor que você, além de ser pego, dirigindo sem carteira, ainda por cima, eles colocam ali um DUI em você, ou um DWI, se você estiver bêbado, mas se você estiver cansado, ou sobre alguma droga, eles colocam um DUI em você, cara, é crime, é crime. Daí, quando o presidente Trump vai lá e fala que ele vai deportar os criminosos ilegais, você vai estar naquela lista. Então, toma muito cuidado, presta muita atenção, se você bebeu, não dirija, se você estiver cansado, não dirija, se você usou maconha, crack, cocaína, êxtase, qualquer coisa, não dirija. Pensa que não é só a sua vida que está em perigo, é a vida das outras pessoas também. Muito obrigado por assistir, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, até o próximo vídeo, tchau!